Mais de 150 trofenses marcaram presença esta sexta-feira na Assembleia da República para assistir à votação da proposta de alargamento do metro até à trofa. Uma reivindicação antiga da população que saiu revigorada depois do Parlamento aprovar o projeto de resolução comunista que propõe a extensão da linha verde do metro do Porto. Agora, mediante esta situação e esta resolução que foi aqui hoje aprovada, vamos pedir uma reunião ao Sr. Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e nessa altura então mostrar-lhes e dizer-lhes que estamos confiantes que esta resolução seja porta em prática o mais breve quanto possível. Sem uma data concreta sobre o início da obra, o presidente da Junta de Freguesia do Muro, do Conselho da Trofa, ameaça boicotar as eleições autárquicas que se realizam já em 2013 se o processo não avançar. Eu sou o próprio a não me candidatar ou não ir e apelar a que os outros partidos que não haja representante nenhum para que seja eleito. Porque as pessoas deixam de confiar na política se caso isso não acontecer. Apesar de ter sido eleito pelo CDS, Carlos Martins não deixará de se colocar contra o Executivo, liderado em conjunto pelo seu partido e PSD, para apoiar a população de Muro, que há 10 anos perdeu o comboio e ainda não tem metro. O presidente do Partido Social Democrata da Trofa está a um lugar de ser eleito deputado da Assembleia da República. Se hoje tivesse assento parlamentar, garante que votaria a favor do projeto comunista, apesar de toda a bancada laranja ter optado pela abstenção. Eu, antes de vestir a camisola do PSD, eu visto sempre a camisola da Trofa. Portanto, é essa que se sobrepõe e é essa na defesa dos interesses da Trofa que estarei sempre. E se eu vier aqui a representar, obviamente, o Partido Social Democrata na Assembleia da República, primeiro estarei a representar o Conselho da Trofa e foi por aí que eu fui indicado. As várias forças partidárias da Trofa diluíram os diferentes ideológicos e estão unidas na luta pela extensão da linha do metro do Porto.